O Lula também falou, daqui para frente, chamo você de companheiro Alckmin e você me chama de companheiro Lula. Solta lá. Estabeleceu um critério de relação entre eu e o Alckmin. Daqui para frente, você não pode mais se tratar de dentro do Beto Conte, eu não posso ser tratado desse presidente. Você me chama de companheiro Lula e eu chamo você de companheiro Alckmin. Eu, Alckmin, tenho certeza que o Partido dos Trabalhadores irá aprovar o seu nome com o candidato a disse. Eu, Alckmin, quero dizer que já fui aniversário do Alckmin, já fui aniversário do Serra, já fui aniversário do Fernando Henrique Cardoso e nunca nos desrespeitamos. Nunca deixamos de nos tratar de forma civilizada. Enquanto presidente, eu visitava o Estado de São Paulo, o Alckmin, como governador, um tratamento sempre de um rejeitoso, civilizado, dentro daquilo que a democracia e que o bom voto do humanismo exige para as pessoas façam. Muito bem, o PSB lançou também uma nota sobre essa reunião aí, e aí eu vou destacar só um trechinho aqui. Pode pôr lá na matéria, mas não tem na matéria o trecho que eu quero, então eu vou pegar aqui, Freitas. Mas se você quiser, pode deixar lá. O Brasil vive seguramente o momento mais difícil do período de redemocratização, desde a redemocratização. Essa carta foi divulgada pelo Carlos Siqueira, que é o presidente do PSB, partido que abrigou o Alckmin. As adversidades são multidimensionais, implicando, em primeiro lugar, uma crise política sem precedentes, decorrente da necrose do sistema político partidário que se arrasta de longa data. Eu não vou além. É o diagnóstico feito pela própria necrose. Eu sou o vírus. Eu sou o vírus do sistema... Olha, o que dizer, né? Eles sabem, eles sabem, eles sabem o que representam, eles sabem que o sistema político falido, mas ninguém quer mexer nesse sistema. Eu falei um dia desse, nesta semana, sobre essa eleição proporcional, o absurdo que é para a democracia, para o sistema representativo, mas você vê, reforma política é o que eles fazem. A reforma eleitoral que fizeram foi só para garantir que crimes fossem relativizados, crimes de caixa 2, etc., fossem relativizados, tentar permitir essas federações aí para a turma escapar da cláusula de barreira. É só isso que tem. A necrose, você não vê ninguém querendo amputar o membro que está necrosado. É a própria necrose falando de si mesmo, se olhando no espelho. É inacreditável. Quer dizer, eles usam esse raciocínio para tentar criar uma empatia com o eleitor que sabe dessa necrose, que tem consciência clara de que o sistema está podre. Mas é um artifício de linguagem. É só e apenas um artifício de linguagem. Imagina, eu estou falando de necrose da política e aderindo a um projeto em que você tem Lula e Alckmin. Ah, mas é para a democracia. É, nós sabemos que é para a democracia. Ah, mas é para a democracia.